Destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final do professor Marco Antônio Vila. Ficam sempre aquelas perguntas, de quem é o dinheiro? 51 milhões de reais encontrados no apartamento sob custódia de Geddel Vieira Lima e os 500 mil reais, um troco, comparado aos 51 milhões, os 500 mil reais da mala, aqui do Rodrigo Rocha Loures, os dois, o Rodrigo Rocha Loures está em prisão domiciliar e o Geddel não, continua preso. Mas até hoje, e o tempo passa, ninguém disse de quem é aquele dinheiro. Evidentemente, e essa é uma questão central, porque em qualquer país sério, o Brasil, infelizmente, não é um país sério, teria parado o país até o esclarecimento desses fatos. E por quê? Geddel foi ministro e homem de extrema confiança do presidente Michel Temer. Um e carne, os dois não se largavam durante anos, anos. Então, se há uma denúncia que envolve Geddel com 51 milhões de reais, uma fortuna, certamente isso tem algum tipo de ligação com o presidente da república, porque não é possível que o presidente não tenha sabido, alguém não tenha informado, o gabinete de segurança institucional, e suma alguém, que o seu grande amigo do peito, o seu ministro do coração, o homem de copa e cozinha de Michel Temer, tinha 51 milhões de reais no apartamento. E certamente tem muito mais espalhado em fazendas pelo interior do sertão da Bahia. Então, o presidente não pode ser surpreendido por isso, desde que ele não tenha, claro, é uma hipótese, nenhuma relação com esse dinheiro. Agora, não é possível. Continua elas por elas, ninguém falou nada. O Geddel, de vez por outra, tem algumas explosões de nervosismo na prisão. Certamente está sendo pressionado para ficar caladinho, e para logo dizer que o dinheiro era dele, que ele poupava, é um sujeito econômico, tudo que ele ganhava ele guardava em casa dentro de mar. Ele vai inventar alguma desculpa. Pode, Garnois, e o tempo vai passando. Mas nem a desculpa ele apresentou. E a pergunta que eu faço, como é possível ter um cidadão preso há tanto tempo, e até hoje o Brasil não sabe a origem do dinheiro? Primeiro. Segundo, de quem era o dinheiro? Não é possível. Assim como, em muito menor escala, o ex-deputado, né, Rodrigo Rocha Loures, amigão do presidente, ele disse isso para a Joésia Leibatista, é meu homem de estrita confiança, ele disse. Palavras dele, e que ele em momento algum negou. Ele negou, disse que tinha sido armada, gravação, tudo mentira, foi comprovado que não. Gravação é aquela. Exatamente aquela, sem tirar nem pôr. Ele não explicou ainda, o Rodrigo Rocha Loures, a mala. Por que entregaram a mala para ele? Por que gostavam dele? Aqui, perto da Jovem Pan, 500 mil reais. E estranhamente, quando ele devolve a mala, ele não sabia que tinha 500 mil reais exatamente lá. Porque é uma questão lógica, formal. Ele devolveu com 35 mil reais a menos, que era a comissão dele, hein, o Rocha Loures? É a tua comissão, é isso? E aí, ele foi obrigado, depois, a devolver os 35 mil. E eu fico perguntando se a Polícia Federal não fez a anotação das cédulas. Os 35 mil que ele devolveu são as mesmas cédulas que recebeu na mala, aqui na Rua Pamplona? É a pergunta, uma de tantas perguntas que não foram até hoje respondidas. Como? Porque ele recebeu e de quem era o dinheiro? De quem era o dinheiro? Ele levou essa mala, ele ia viajar em seguida para Brasília, e ele ia entregar para quem em Brasília? Para quem? Então, o que fica, para nós, o tempo passa, isso vai minando as instituições, vai desanimando as pessoas, vai desmoralizando a democracia. Porque são perguntas muito simples, são fortunas. O senhor Geddel, quando veio a primeira notícia, eu digo a todos que eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível. E aí já é demais. Porque a gente sempre começa a achar que é demais, né? Mas não, eles vão continuar roubando, roubando, roubando. Eles não se corrigem, e eles não têm medo de nada. Porque tudo isso ocorreu após a ação penal 470, né? Após o início da Lava Jato em 2014. Eles não têm medo de nada. Eles continuam roubando, porque eles contam com a impunidade. Eles sabem que lá no final da história, quando terminar essa novela, eles vão estar soltos, gozando do dinheiro meu, seu, nosso, do dinheiro roubado, do dinheiro público. Insisto na pergunta, e acho que exijo como cidadão, que Geddel Vieira Lima tenha de responder. Será que até hoje ninguém perguntou? Pô, o senhor está preso. Ele não respondeu? Geddel, gordão, como se é chamado pelos outros aí na prisão, né? Ou, cadê os 51 milhões de reais? Cara, de quem esse dinheiro? É só seu? De por que você recebeu esse dinheiro? A quem você ia repassar? Essas são algumas das perguntas que o Brasil aguarda. Com muita paciência, a resposta.